Quando o paciente chega aqui na clínica, a primeira pergunta que eu faço é você tem dificuldades para dormir? Normalmente quem sofre com ansiedade responde sim, Mário. Eu tenho sono picado ou demoro muito para dormir? E aí eu faço a seguinte pergunta, antes de receitar qualquer coisa, ensinar qualquer técnica, fazer qualquer recomendação, eu sempre pergunto você tem televisão no quarto? Você leva o celular para a sua cama? Você fica navegando na rede social por muito tempo? E normalmente as respostas são positivas para essas perguntas. E isso faz com que você deixe o seu cérebro acelerado, porque o nosso mundo digital acelera a nossa vida. Aí eu pergunto, você tem paciência para fazer uma leitura, levar um livro para a sua cama? Não, não tenho paciência para ler. Claro, a leitura, se você observar, ela desacelera a sua mente, porque você precisa ir no ritmo da leitura para acompanhar a história daquele livro que você está lendo. E isso se torna algo chato para você, porque você acaba estando no momento presente. A gente chama de ancoragem do momento presente. E se a sua mente está acelerada, ansiosa, você tem dificuldade de fazer isso. Comece a treinar a sua mente, porque quando você dorme com a mente acelerada, você começa o seu dia acelerado. E outra coisa, se você não dorme o suficiente, você não joga para fora do seu corpo as toxinas que são necessárias para você soltar. Se você tiver interesse em falar mais sobre esse assunto, tem dificuldades para dormir, eu estou com a minha agenda com alguns horários livres. Acesse aqui, aperte o botão aqui abaixo, me chama onde você assistiu esse vídeo, que eu terei o maior prazer para ajudar você. Valeu!